Pega a visão nessa junção que nós fizemos, caralho É o DJ Matosouza e o DJ Fred, porra DJ Matosouza, solta por aquelas que é escutar Elas querem descer do salto com a bunda, elas querem jogar Então vai e joga, joga linda essa rapa, porra Vai e joga, joga linda essa rapa, porra DJ Fred tá num beat, faz as mina se soltar Então vai e joga, joga linda essa rapa, porra DJ Fred tá num beat, faz as mina se soltar Então desce, sobe, sobe e desce Vai jogando a bunda pros menores do centro-oeste, vai Então desce, sobe, sobe e desce Vai jogando a bunda pros menores do centro-oeste, então vai Então vai e sobe, então vai e desce Vai jogando a bunda pros menores do centro-oeste, caralho Então vai e sobe, então vai e desce Vai jogando a bunda pros menores do centro-oeste, sabe DJ Fred, solta a putaria, vai, vai DJ Matosouza, solta por aquelas que é escutar DJ Matosouza, solta por aquelas que é escutar Elas querem descer do salto com a bunda, elas querem jogar Então vai e joga, joga linda essa rapa, porra Vai e joga, joga linda essa rapa, porra DJ Fred tá num beat, faz as mina se soltar Então vai e joga, joga linda essa rapa, porra DJ Fred tá num beat, faz as mina se soltar Então desce e sobe, ou sobe e desce Vai jogando a bunda pros menores do centro-oeste, vai Então desce e sobe, ou sobe e desce Vai jogando a bunda pros menores do centro-oeste, então vai Então vai sobe, então vai e desce Vai jogando a bunda pros menor do centro-oeste, caralho Então vai sobe, então vai e desce Vai jogando a bunda pros menor do centro-oeste DJ Fred, solta a putaria, vai